Música Olá amigo internauta do OCP Online, nós estamos começando o plantão policial desta quinta-feira. Cara tá diferente né? Pois é, nosso amigo William Fritz que está de férias, aproveitando as suas merecidas férias, indo pra Portugal, mas não é pra descansar, é pra conhecer também o continente europeu, mas é pra fazer curso. É, ele foi lá num curso do bombeiro de Portugal, foi pelo bombeiro de Guaramirim, agora há pouco ele já estava lá em Guarulhos, esperando o voo internacional, né? Já voou pela primeira vez de Curitiba a São Paulo, foi o primeiro voo dele, deve ter passado uns apuros. Ai, mirando, ai, que mulher com a barriga. Mas tá vivo o homem, chegou bem, né? E eu, Daniel Filho, comando o plantão policial nessas próximas semanas, enquanto ele está de férias, claro, pedindo a sua contribuição, a sua colaboração e compreensão pra nos ajudar nesse tempo aí. Tem sugestão de matéria? Quer sugerir alguma coisa? A equipe do Correio do Povo está pronta pra atender, pra correr atrás de informação, afinal, o nosso compromisso é esse. O plantão policial começa em nome da Cedro Móveis, tudo em um só lugar, você meu amigo, você minha amiga, que quer imobiliar a sua casa, o seu escritório, lá na Cedro Móveis tem produtos de altíssima qualidade e condições de pagamento excelentes. E a melhor loja da região em móveis, fale com o meu amigo Neivor, com toda a sua equipe, uma equipe capacitada, altamente preparada pra atender você. Em nome da Cedro Móveis, nós começamos o plantão policial de hoje. Primeira informação é de um foragido que foi pego pela polícia militar ontem em Guaramirim. O homem, ele tem 41 anos, ele estava foragido por homicídio, homicídio cometido no Paraná, e através de algumas denúncias, a agência de inteligência do 14º Batalhão, aqui de Jaraguá do Sul, chegou a esse suspeito de 41 anos, que estava na rua Miriam Cristofolini, no bairro Escolinha, lá em Guaramirim. A polícia investigou, localizou o suspeito e ontem à tarde, 5 horas da tarde, deram lá na Miriam Cristofolini, pegaram o dito cujo, suspeito de homicídio, verificaram que era mesmo o cara que estava sendo procurado e ele não resistiu. Foi tranquilo, disse assim, ó, é isso mesmo, ok, sem resistência nenhuma, foi conduzido à delegacia de polícia e agora vai pagar pelo que fez. Bom, e ontem um rapaz de 16 anos quis correr da polícia, quis fugir da polícia de moto, foi lá no Chico de Paulo, na rua Angelina de Toffa. O que aconteceu? A polícia estava patrulhando as ruas ali, viu esse motociclista em atitude suspeita e resolveu abordá-lo. O que aconteceu? O rapaz, ó, quis fugir, é, quis acelerar a moto ali, provocou, segundo a polícia militar, danos, né, o risco de danos ao trânsito, a fazer algumas manobras perigosas. Logo depois, já entrou numa casa que estava com o portão aberto, a polícia chegou, abordou o suspeito, verificou, viu que ele tinha 16 anos, ou seja, não pode dirigir, não pode conduzir motocicleta, não pode ser preso também, né. Apenas foi conduzida a delegacia pra fazer, né, ter uma conversinha aí, ele foi acusado de provocar perigo no trânsito ao fazer essas manobras aí, né. 16 anos? Vamos com calma, só mais dois anos vai poder fazer autoescola e tirar carteira, pra que pressa? Bom, na Ilha da Figueira, ontem à noite, um acidente leve, mas que deixou um motorista ferido. A gente sempre fala aqui, o William sempre fala aqui no plantão policial, sobre a tensão do trânsito, né. E mais um acidente no período noturno em Jaraguá do Sul, o motorista, ele tinha, tem 24 anos, estava andando na José Teodoro Ribeiro, que é a rua principal ali da Ilha da Figueira, bateu num poste, em seguida bateu num carro que estava estacionado, provocou ali uma confusão, né, uma confusão no local, os bombeiros voluntários de Jaraguá do Sul foram chamados e conduziram esse motorista de 24 anos com ferimentos leves para o Hospital São José. E pra completar o serviço ali, fizeram uma operação de rescaldo só pra evitar maiores problemas no local do acidente. Fora isso, tudo ok ontem à noite no trânsito de Jaraguá. Bom, e lembram daquele rapaz que estava desaparecido, né, aquele que o pessoal estava com medo de, se fosse encontrado, confundir com o Neymar de início de carreira? Pois é, ele foi localizado, na verdade a própria família conseguiu contato com ele. O que aconteceu? Segunda-feira, desde segunda-feira ele estava desaparecido e ontem o irmão dele conseguiu falar com ele. Adivinha, o rapaz estava de bicicleta, foi pra São Bento do Sul de bicicleta, subiu serra e tudo e queria até Xancherê, que é a cidade de onde a família é natural, né. E aí, conversando e tal, tudo certo, o rapaz conseguiu chegar em casa de volta. Chegou em casa ontem à tarde. O que que acontece? Segundo o irmão, contou pra equipe do Correio do Pouco, né. Ele toma medicamentos contra a síndrome do pânico e também pra desacelerar o crescimento. O que que aconteceu? Ele estava um tempo aí sem tomar os medicamentos e provavelmente acabou tendo uma crise ontem e resolveu de bicicleta voltar pra cidade natural, né. A gente espera que esteja tudo bem com ele. Felizmente chegou em casa, a gente conversou com o irmão dele ontem, ele falou que ia esperar um melhor momento, né, um momento de mais tranquilidade aí, quando os nervos estão mais tranquilos, pra conversar aí com o menino, pra ver se está tudo certo, né, e pra continuar com o tratamento e continuar sem esses problemas aí, gente. Porque de Xancherê pra Jaraguá, de Jaraguá pra Xancherê de bicicleta, acho que é um pouquinho difícil. E a gente tá em novembro, mês de outubro, foi mês de festas em Santa Catarina, nas tradicionais festas, né, Shitsen Fest em Jaraguá, Oktoberfest em Blumenau, mas também aquele mês tradicional do momento que a galera faz a festa, bebe, dirige, manda com tudo na velocidade aí nas rodovias. Agora a Polícia Rodoviária Estadual divulgou um relatório, o Rafael vai me passar aqui, ela divulgou ontem um relatório das operações, né, da operação chamada Festas de Outubro, pra gente visualizar como foi as rodovias estaduais nesse mês de festa, né. Do dia, qual que é a data aqui? Do dia 9 até o dia 27 de outubro, enquanto duraram as festas aí, foram registrados 45 acidentes com vítimas nesse período nas rodovias estaduais de Santa Catarina. 9 a mais que o mesmo período de 2013, quando também teve festa, né. Então a gente observa aí que teve um aumento no número de acidentes com vítimas. Nos acidentes totais, que é uma batida aqui, um transtorno ali, teve redução, 103 no total e ano passado teve 113. O número de feridos aumentou de 49 para 57, né. O número de mortos aumentou de 5 para 6. E as infrações? O que o pessoal andou fazendo aí nas festas, no trânsito das rodovias estaduais? Gente, a maioria das infrações registradas pela Polícia Rodoviária Estadual foi de quê? Embregas ao volante? Não! Foi de ultrapassagem indevida, 167 registros. Veículos que estavam sem licenciamento para circular 31 e condutores sem carteira 7. Álcool em volante, 6 registros. A gente sabe que teve muito mais do que isso, né. Infrações graves, 100 cintos de segurança, 48 ocorrências, 17 por falta ou defeito no equipamento obrigatório e 6 aqueles motoristas espertos que alteram a característica do veículo e não fazem alteração lá no documento, né. Não fazem alteração no documento do DETRAN. Então, esse foi o comportamento. A gente sabe que os números que são registrados pela polícia são bem inferiores aos números totais. Mas teve gente que nessas festas de outubro deu exemplo também. Obrigado, Rafael. Teve gente que deu exemplo também. Eu, por exemplo, naquele sábado, o penúltimo sábado da Oktoberfest, eu peguei um ônibus aqui de Jaraguá do Sul para Joinville, 6 horas da manhã. Então, você imagina aquela galera de Blumenau no ônibus apagada, todo mundo apagadão. O pessoal aqui com chope, a caneca, só a caneca de chope, com o chapéuzinho, né. As Fridas, os Fritz, que tudo lá no ônibus morto. Fizeram certo, voltaram de ônibus, chegaram na rodoviária, pegaram o táxi e foram para casa. Se beber, tem que ser assim. E o pessoal de Schroeder está na expectativa do drone. Quem é o drone? Quem é esse? Na verdade, não é. É uma coisa, é um aparelho, uma aeronave não tripulada. Rafael, mostra aí na tela para o pessoal ver, para o pessoal conhecer esse tipo de aparelho, que já é usado por algumas empresas, até pela imprensa já foi usada no Brasil, exército, é para fazer aquele monitoramento em lugares não acessíveis por uma aeronave comum. O bombeiro de Schroeder vai ser a primeira corporação de bombeiros no Brasil a usar esse tipo de equipamento para fazer busca e salvamento. O equipamento pode voar em lugares distantes da corporação. O pessoal vai ter monitoramento em tempo real do que ele está filmando, do que ele está identificando. Já foi feita a compra no mês passado e agora, no final desse mês, deve chegar o novo brinquedo dos bombeiros de Schroeder, que foi uma corporação que iniciou as atividades recentemente, neste ano. Então, estamos esperando o equipamento, o pessoal do plantão policial vai estar lá quando o equipamento chegar, que a gente quer conhecer esse brinquedo de perto aí. Bom, e com essa a gente vai encerrando o plantão policial. Está meio calor, né, Rafael? Deixa eu tirar a camisa daqui que fica melhor. Não, não precisa se animar não. O pessoal já estava se animando, já estava alegre, mas não é o que vocês estão pensando, gente. O plantão policial não é lugar de striptease, mas é lugar de consciência, hein? Lugar de conscientização. Olha só, outubro rosa já foi, aquele mês de prevenção para as mulheres contra o câncer de mama. E agora, esse mês é o mês do novembro azul, que é para os homens se protegerem do câncer de próstata. Cadê aquele folder lá da Sociedade Sem Câncer, né? Está por aí, está aqui. A Sociedade Sem Câncer aqui de Jaraguá do Sul está promovendo uma campanha maravilhosa de conscientização. O pessoal que se acha homem, que se acha macho, mas na hora de ver se está doente, de ver se tem algum problema, aí dá para trás, hein? Tem que ir no médico sim, tem que fazer o exame de sangue sim. Se tiver alguma normalidade, tem que ir lá no médico. E olha, doutor, com todo respeito, vamos aí fazer o exame de toque para ver se tem algum problema. É melhor detectar antes, prevenir do que remediar. Tem mais de 45 anos? Tem o histórico na família? Não tem? Então consulte o médico, consulte, se previna. E olha, vamos dar um positivo aí para a saúde, né? Eu quero divulgar aqui que neste dia 8, é sábado? Dia 8 é sábado? Tem a macarronada beneficente do circo, lá no circo italiano. Quem está promovendo é a Sociedade Sem Câncer em prol dessa campanha aqui do Novembro Azul. Vai ser às 11h30 da manhã, o valor é R$ 20,00. Esse dinheiro que vai ser arrecadado na macarronada vai ser destinado para as atividades da Sociedade Sem Câncer, que durante o ano inteiro dá apoio a pacientes oncológicos que precisam de medicamentos e suplementos alimentares. Então, vale a pena comprar o convite. A Sociedade Sem Câncer fica ali na Getúlio Vargas 167. O telefone está aparecendo na sua tela para você ter mais informações. Vamos lá, vamos apoiar. Durante todo o mês de novembro, várias atividades de campanha. O Correio do Povo também é parceiro. Vamos se prevenir, macharada! Amanhã tem mais um Plantão Policial. Amanhã já é sexta-feira, né? O pessoal já está aproveitando, já está sorrindo, já está alegre. Salário chegou, fim de semana chegando por aí. Até amanhã! Tchau, tchau, tchau!